Camila vai lançar clipe de Mai ou Mai em próxima semana O clipe tem uma vibe clássica, hollywoodiana, misteriosa Algumas pessoas dizem e apostam que finalmente a Camila vai terminar com um boy Não vai terminar com o boy dela no chão, não é isso Ela vai terminar algum clipe dela com um garoto Um final feliz, romance, tchutchuca Mas Luiz, bicho, como assim? Camila nunca terminou com nenhum garoto num clipe, num final feliz? E tu já viu o sapatão terminar, quer dizer, tu já viu Camila terminar com algum homem em algum clipe, amada? A única coisa que a Camila termina com o cara é naquela de braço, tete a tete Mas enfim, a teoria é essa Existe a possibilidade da Camila terminar com um garotinho aí num clipe Rolar uns beijinhos e terminar felizes para sempre Você acredita nisso? Então você acredita em milagres Gente seguinte Hoje no Plantão do Sapatão a gente vai falar sobre Normani, sobre Alice, sobre Lauren Aves de Rapina Vai assistir Aves de Rapina hoje? Tem que tacar stream na lenda Ah Luiz, mas o stream a gente tem em casa no Spotify Mas tem que ir assistindo, amorzinho Porque na trilha sonora tem Lauren Horek Tem Normani O elenco é feminino Então só temos vantagens Vai assistir A gente vai falar também sobre as últimas postagens da Lauren Ela em estúdio Ela mostrando a beleza The Green Eye Isso e muito mais agora meus amores Agora sim, depois da vinheta Vamos falar sobre o que primeiro? Sobre o clipe de Mai ou Mai, né gente? Olha, a Camila já postou aí fotinhas A lot of them Ai, postei muitas fotos, Luiz Pra mostrar qual vai ser a vibe do clipe Uma vibe rodilidiana Uma vibe antiga Uma vibe clássica As fotos tão lindas A Camila tá ali loira, morena Careca, cabeludo Hey, ladão Soldado, ladão Essa bonitinha do meu coração Ai, minha coluna Crebei Crebei minha cravícula, bicho Mas enfim O clipe vai sair na próxima semana Tá? A Camila está gravando o Cinderella Isso mesmo, Cristina E postou até Ela postou uma foto, né? Com um textão Dizendo que estava longe das redes sociais Mas que ama a gente Precisa desse tempo Postou um vídeo, ó Forçando aquele sotaque Gritânico Uma pessoa é uma pessoa, né? Dá uma olhadinha no vídeo É muito fofo A Camila sempre Camila falando em português é fofo Camila falando em espanhol É sexy Eu ia dizer fofo, mas não é É sexy Mas Camila falando em inglês Com sotaque britânico É fofo também ao quadrado Aparentemente as gravações Do filme Cinderella já vão começar Ela deve estar ali naquela pré-produção Leitura de roteiro Essas coisas Ela deve estar tomando alguma Precisa de umas aulas, né Camila? De atuação Infelizmente aí Ela teve esse ano passado Todo atuando, né? Ali com o Sean Pra ver como é que é É importante A pessoa ter uma vivência De um casal heterossexual Pra poder fazer um filme Nonde se é A gente, gente, olha É esporádico, pelo amor de Deus Então o pessoal da produção Deve ter dito a ela Vem cá, Camila Você já namorou um homem? Um cara? Ó Um homem Já namorou? Ela, ó Eu namorei o guru Matthew Hussle Né? O narizinho Aí o pessoal da produtora Falou pra ela Mais uma vez, amada Você namorou algum homem? Algum cara mesmo? Gente, que piada péssima Ai, ai Nem processa, guru Aí ela falou, né? Eu namoro o Sean Mendes Tá? Aí eles falaram Você namorou um homem? Mentira Aí eles falaram Ai, que legal E aí? Como é que tá? Aí ela falou Não, é isso, né? Eu ensino a ele como ser Pra seguir Vai, ele me ensina Como ser Inferno Eu vou conseguir falar Essa merda Inferno Vamos lá É isso Eu nem sei mais O que eu tô falando Mas vamos seguir Lauren fucking her egg Né? Postou aí Um story Onde ela estava No estúdio Né? Mas Luiz Isso foi Que dia? Foi essa semana? Porque semana passada também Semana retratada também Mês passado também Ano passado Um ano todo Foi isso E eu fico me questionando Será que a Lauren Está gravando mesmo Um álbum? Ou será que ela vai ser A nova voz Do audiobook Da bíblia Cid Moreira Fica ligado Tem alguém Querendo pegar seu lugar Meu anjinho Porque ele já tá velho também Né, gente? Daqui a pouco Meu amor Deus o tenha Pelo amor de Deus Eu tô agora Na vida de ninguém Mas daqui a pouco É dessa pra melhor Aí a Lauren Horag Já deve estar ligada Porque assim, gente Ó Cadê? Cadê esse álbum, amada? A gente já entendeu Que você está indo Diariamente em estúdios Nós já vimos Trezentas vezes Nós já sabemos Como é o estúdio Nós agora queremos Ó Botar o negocinho No ouvido E ouvir no Spotify Amor Ela disse recentemente Que o álbum dela Tava no iPhone dela Né? E ela fica ligada Porque daqui a pouco Uma Jaguar Enlouquecida Vai fazer o quê? Uma Jaguar não Uma Jaguar Enlouquecida Vai fazer o quê? Raquel Cê é a lua dela Eu vou julgar Uma menina dessa? Eu não posso julgar Meu anjinho Eu vou acabar baixando Para ouvir Lauren Horregg Que lute Inclusive, gente Mais uma vez Pelo amor de Deus A Aves de Rapina Está estreando hoje Só fica imaginando Será que tem alguma cena Onde a música Que a Lauren canta Está passando na cena? Se tiver, gente Vou tirar a roupa No cinema Ah, eu vou tirar Fala A Aves de Rapina A Normani também está na trilha sonora E desde o começo do ano aí A Normani já soltou uns dois, três fotos shoots Ela saiu na capa da revista Wonderland Acho que anteontem Hino de... Gente, a Normani é linda, né? É o negócio do talento Da beleza Coesão Coerência Tudo na mesa mulher Eu fico impressionado Eu olho para a Normani e digo Deus é uma mulher Realmente a Ariana Grande está certíssima Inclusive Vazou a música da Dua Lipa com a Normani, né? Gente Nunca na minha vida Eu vou perdoar A Dua Lipa Dua Lipa não conte comigo Mentira Conte comigo para tudo Amada que você é maravilhosa Mas assim Se eu visse a Dua Lipa O que eu ia falar para ela? Meu Deus do céu Eu te amo Deixa eu tirar uma selfie Tirava uma foto com ela Beijava, abraçava Entendeu? E depois eu dizia a ela Não conte comigo mais para nada Eu Você está cancelada Porque você não postou O fit com a Normani No seu álbum Para que lutasse Para me ter novamente Como fã Tá? Esses são os fatos É outro álbum Que eu estou super ansioso Esse ano É o álbum da Normani Eu acho que deve ser Um dos álbuns Que eu mais estou ansioso Sabe? Eu espero que ela lance esse ano E assim Meu Deus do céu Eu estou bem ansioso Sabe com o que eu estou ansioso também? Que você conheça A campanha do Apoia-se Aqui do canal O Apoia-se Para quem não sabe É um site de financiamento coletivo Onde você pode me ajudar A continuar produzindo conteúdos Aqui e para os outros canais Eu vou deixar o link Aí embaixo na descrição Vai lá Você pode ajudar com 5, 10 reais Quanto você puder Lembrando que todo mundo Que me apoia lá no Apoia-se Ou é membro aqui do canal Vai ter vídeo toda semana Especial aí Com os bastidores dos plantões E bastidores aqui do canal Então não perde E um beijo Para as meninas aí Que já me ajudam Lá no Apoia-se Um outro bolinho maravilhoso Que lançou recentemente Clipe Foi a Ali Com No Good Ela lançou Acho que uma versão Um clipe Ali Onde ela está dançando Provando por A mais D Que também sabe dançar muito Se já não ficou provado Na época do Dance with Story Que foi roubado Nós temos prova Cadê? Eu tinha até o papel aqui Com a prova Que aquele ali foi forjado A verdadeira vencedora Realmente foi a Ali Mas agora Obviamente Eu quero saber de você O que vocês acham De tudo isso, gente? O que vocês estão esperando Aí do filme de Cinderela? O que vocês acham? Camila vai saber atuar? Camila já aprendeu de verdade? Vai se fazer direitinho? O que vocês acham? O que vocês acham também Do clipe de My Own Mine? Vai ter ou não vai ter Aí o romance E o final feliz Com o cara? Vocês acham o que? Eu acho que tanto faz, gente Eles podem até colocar mesmo Ela ficando no final com o boy? Podem, mas assim E daí? Tem gente por aí Que foi casada Teve filho Enfim Viveu uma vida com uma pessoa E quando você vê depois Viver uma vida dupla, né? Comentem também Sobre a música da Lauren O que vocês esperam A música da Normani O que vocês acharam Em Haves de Rapina Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou